Meus olhos não são cascatas Mas estão vertendo água Meu peito não é doente Mas está cheio de mágoa Também não é para menos Tenho sofrido demais Uma mulher sem juízo Se junta com o diabifá Cai o mundo inteirinho Na cabeça de um rapaz Eu quis ser forte no amor Eu tudo sempre fui forte Mas a mulher que eu queria Amei e não tive sorte Quem me ganhou esse amor Foi um sujeito qualquer Vigarista e vagabundo Que outra mulher não quer Mas a minha gostou dele E hoje é sua mulher Foi quando o mundo inteirinho Caiu em cima de mim Ela não tinha juízo Talvez foi melhor assim Foi essa toda a minha mágoa Sempre fui muito faceiro Não adiantou o meu porte Não adiantou o meu dinheiro Se todas fossem assim Eu ia morrer só o teu Não adiantou o meu dinheiro Não adiantou o meu dinheiro Só o meu dinheiro Foi isso aí Foi isso aí Depois da minha fé